Trapando sombra É um botão só acho que fosse dois Oooooossa Desenhei um hit Caralho mano Desenhei o cara Desenhei o cara Ok vamos Tameado Maravilha Um meio Um meio de igual Puxa esse cara Tadigo Carvalho rato Sozinho Quero for sair então A B Marque, marque Black time não Penis Ahn Aps 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 Deu um tirinho Cabeça bugada Quatro hits do 29 Quase que ele me matou ainda Aps 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 Tô saindo pra caralho Passar ela só deixa Passou default mais um Ai! Não pegou Um default Um default Nice Quase espeta, não pegou o tiro no cara Caralho Eu não posso ver É B Modinho, modinho, modinho Um Um Dois najeito bomb Um botão só Acho que fosse dois Desenquei Um hit Um hit Caralho, modinho Desenquei o cara Dois mortos Dois mortos Pode passar meio tudo Cuidado para o meio Um 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 Dois ligação, bots Um Conecto CT, 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 CT CT, CT, CT CT, CT, CT Mas O somito Capila Ah Um Um Deixiro Outro 거� graphs Vai CT O consignor Uh Um ical Um Um Og 3 banco 1 jangle, 1 calado, 1 CT Ok O banco parece que tá morto, eu tô que nem o Nico aqui nesse lugar 1 CT 2 T Maravilha Vinicius Vou olhar a rampa Troquei a mira aqui, botei do bot É que ele é moleque da bugária, pô, ele é bom Smoked upstairs, prontos? Sim Olha esse cara, eu cortei Muito Flash em jungle Voltou pra lá Um monte em bench Um monte em bench CT, CT, CT CT, CT agora Você pode? Eu vou voltar Ok Eu vou voltar, é difícil de planejar aqui Só dois Ele tá me dando controle Beleza, tex Aperta e corte Aperta e corte Aperta e corte Aperta e corte Ele tava corte Aperta e corte Ok O bagulho é só um pontinho Já dei duas na telha aqui agora Pontinho? Foi, bugou tudo aqui Ficou só um pontinho branco E ele tá funcionando Um mais de top com, eu acho Um mais de top com, eu acho Connector Rápido em mid Top mid Eu acho Ficou meio Ah, top, underpass Flairs vão up, sim Flairs vão up, sim Flairs vão up, sim Flairs vão up, sim Eu vou pegar CT controlado, top pass Plan for CT Um, top stairs Top stairs, top stairs, um Você viu os botões? Aham Aham Ah, você olha o bonitinho dele Flairs atrás, o que? Ah, Aps Nice Flairs vão up Um minuto, eu vou fumar na jungle Flairs vão 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 1 A 1 A 1 A 1 a 1 A 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 2 a Flairs Flairs vão Flairs vão O que é que eu acho que é bom Flairs vão Flairs vão Eles estão com dois O que vocês não viram? Nossa Boa no deep Kiago Boa com o cara Nossa Liga dele Conecter 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 Ataque Tá flashed Nossa Tá bem que eu ouvi esse cara velho Um close short Um bottom in the ramp Bid ramp Conecter run Conecter Flash em remit Conecter Conecter Dois minhas Tão atingir Um perto Um perto Um perto Um perto Um perto Um perto Dois Um perto Um perto Um perto Ah O cara Um perto Foi uma Fica Um perto Conecter Falaço 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 E aí E aí E aí É um Algum O Néis Outro-mid Outro-midão Um atrito com o meio Não Outro-midão Um atrito Um atrito-midão Um atrito-b Dropped Um atrito-midão Ele sai 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 Era o que tava comigo Ele é meu Ele é meu Isso tá É isso Espera, eu estou em um A Ah f*** 1 do jungle, não lembra do site? Opinando ele, opinando short Ele não joga Ele não joga Ele não joga Ele não joga Joga leve, joga leve, joga 10 1 botão 1 botão 1 botão 1 botão Cláudia Default Default Chamei Você não me abandonou Liga Nossa, esse que não deu pro armado Alegre que o jogo ia ser estressante Me mata de lado Eu avisei que o jogo ia ser estressante e ninguém acreditou em mim Puta que pariu Botei mundo